A Câmara aprovou nesta quarta, projeto que prorroga por seis meses o prazo para estados e municípios prestarem contas de repasses federais para a cultura no contexto da lei Aldir Blanc. Há uma inquietação entre os prefeitos, segundo a União Brasileira de Municípios, cerca de dois mil prefeitos de pequenas cidades que não conseguem prestar contas até o final deste ano e isso os impediria de fazer-se presente nos próximos editais da lei Aldir Blanc, prejudicando extremamente o setor da cultura nos seus municípios. O texto, que segue agora para o Senado, estende o prazo até 31 de julho de 2023.